Quando os meus olhos encontraram os seus olhos, eu soube que jamais voltaria a ser feliz longe desse seu olhar tão lindo e tão belo. Te amo, assim eu quero começar esta mensagem de amor, dizendo que te amo, dizendo que sou um homem feliz, apaixonado, por isso eu resolvi descrever esse amor. Pra ver se assim fica mais fácil, sabe? Pra você compreender, meu bem, que você é o meu amor verdadeiro. Eu sou, meu bem, um homem feliz, pois você despertou em mim uma paixão verdadeira, aquela paixão gostosa. Ah, inclusive a paixão derradeira, meu bem, porque nunca mais irei chorar por falta de amor, pois você enxugou as minhas lágrimas. E tão lindamente venho com seu carinho, sua delicadeza, e disse que me amava mais do que tudo. Então eu pensei, pensei, hoje eu sei que não vivo sem você, pois você é um anjo, meu amor. Um anjo na minha vida, você chegou, meu bem, eu tava até distraído e você chegou, como uma linda melodia, como uma linda poesia. E você, meu amor, veio com todo esse jeitinho de ser, esse jeitinho gostoso, de ser mulher, e me apaixonou. Ah, e eu tenho uma notícia pra te dar, meu bem, tenho uma notícia. Meu coração capotou de amor por você. Bobagem, né, mas eu sou completamente louco por você, meu bem. É sério, você com esse seu jeitinho até de falar comigo, de me abraçar virtualmente, de me entender. Seu carinho, seu carinho, a delícia, seu corpo de mulher, me chama a atenção também, viu? Não é difícil não, meu bem, que ele tá pertinho de você, né não? É como se você soubesse de tudo que eu gosto, de tudo que me faz feliz. Quando você se declara a mim, ah, eu me derreto tudo. Quando você diz que me ama, eu me apaixono mais por você. Faço planos, planos, sim, claro, planos até impossíveis de serem feitos se não forem com você ao meu lado. Ah, meu bem, você permite eu dizer que te amo. Todos os dias. Ah, eu tenho, eu tenho em meu coração um amor diferenciado pra você, meu bem. Porque você veio com todo o seu charme e me ganhou. É assim mesmo. E eu aprendi, meu bem, aprendi que todo amor do mundo ainda é pouco pra te fazer feliz. E eu quero, meu bem, te amar, te admirar. Porque você sempre tá presente aqui em meus pensamentos. Você, você, você é a mulher que eu pedi pra Deus, pra amar. E em você encontrei tudo. Encontrei uma amiga, uma amante, uma mulher linda. Encontrei um amor verdadeiro. E você, eu encontrei tudo, 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 tudo que um homem quer e precisa em uma mulher. Beleza, satisfação, tudo, 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 tudo mesmo. Nunca pensei que iria amar você tão intensamente assim, meu bem. Você é muito mais que eu sonhei pra vida. Eu confesso, confesso, confesso que eu tô caidinho, meu bem. Me apaixonei por você. Me apaixonei de verdade. O louco, que mulher fantástica é você, meu bem. Que mulher linda. Que mulher pra ser, sabe? Pra trazer pro meu lado e pra ser feliz comigo. É você, minha vida. É você, a dona do meu coração. Eu te amo, poxa. Eu te amo. Eu te amo. Te amo. Não me canso de repetir que eu te amo. Minha eterna namorada. Sou mais feliz quando eu tenho você comigo. Sou mais feliz quando você diz que me ama também. Sou feliz quando você chega de mansinho. Quando você me dá carinho. Quando você me beija o pescoço. Me faz carinho. Passa sua mão no meu corpo. Eu fico louco, meu bem. Eu fico louco. E entendo, sabe, meu bem. Eu entendo que o amor é assim. É feito de coisas boas. E também coisas ruins. Por isso, tenho muito respeito pelo que nós estamos construindo todos os dias. E garanto que se depender de mim, meu bem. Vamos ficar juntos até o final dos nossos dias. Que o nosso amor vai prevalecer. Que o nosso amor vai vencer. Pois, a cada conversa, a cada beijinho, a cada carinho, a cada abraço. Eu percebo que vale a pena insistir nesse amor. Insistir nesse sentimento. Sabe por quê, meu bem? Porque esse amor cresceu de maneira natural. E quando as coisas acontecem naturalmente, elas são as mais prazerosas de serem vividas. Portanto, meu amor, multiplica esse tempo que a gente tá juntos. Multiplica por mil. E mesmo assim não serão, sabe, meses, anos suficientes pra viver do seu lado. Toda emoção, toda emoção, toda emoção de sentir o prazer de ter uma mulher como você em minhas mãos pra acariciar. Ah, meu bem. Por isso que eu compartilho a minha vida com você. A minha vida que é muito mais doce. Muito mais açucarada. Com você. Esse amor é uma obra de Deus. E por isso eu sempre vou dizer a Deus muito obrigado. E pra você eu sempre vou dizer Que vou sempre te amar. Essa é a minha promessa, meu bem. Essa é a minha vontade. Tudo isso porque você é especial. Porque você faz tudo de bom acontecer. Com suas palavrinhas mágicas. Principalmente quando você diz que me ama nas mensagens. Tudo isso é mágico, não é? Tudo isso é amor de verdade. Obrigado por tudo, meu bem, que já passamos juntos. Obrigado pelas risadas, pelas brincadeiras. Obrigado por seus carinhos. Por seus beijinhos. Por essa sua boca gostosa. Obrigado por todas as mensagens. Enfim, obrigado por ser essa mulher. Linda, gostosa. Ah, delícia. Você é tudo o que faz bem ao meu coração. Eu amo você, coelhinha. Um beijo Do seu mineirinho apaixonado. Te amo, meu bem E sempre te amarei. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto